Oi, desculpa gente, arrotei aqui sem querer. Galerinha, se você estiver gostando do canal aí, que não é inscrito ainda no canal, faça o que? Se inscreva. Se inscreva no canal. Gente, vai lá no meu canal também, que está o joinha raro, deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar o seu lá, o seu joinha. Os vídeos que eu boto no meu é diferente do do Jefinho, entendeu? Não é igual, é um pouco diferente. Vocês vão lá olhar também. Ai mãe, está fazendo o cavanhar aqui, menina. Vai dentro. Pronto. Ai, chega. Chama no piseiro. E é isso aí galera, essa é a preparação. Daqui a pouco é eu que vou fazer a baiba. A mulher já está fazendo a dela ali, certo? Daqui a pouco é eu que vou fazer a minha, que a minha também está bagaçada, está largada. Eu estou largado, eu estou largado. Peguei uma virose esses dias aí de febre aí, meio doentio. Fui tentar de capinar na chuva. Gripou. Gripei, fiquei de cama dois dias, mas agora estou... Está zero, não é amor? Zerado. Zerado. Amor, deixa eu aproveitar essa cena aqui e acabar com ela logo em você? Não amor, deixa eu... É rapidinho. Não, não, não. Ok, vem cá. Não, filma aí, né? Só eu que sou. Senta aqui, vem aqui. Ai, pô, rocha aí. Depilação, gente. Depilação não dói não, certo? É uma coisinha besteirinha. Baixa só esse braço aqui, vou começar por isso. E como é que eu vou botar aqui? Agora. A gente já está tirando esse espelhinho aqui que fica aqui, ó. A Maria vai arrancar logo sem o papel, ué. Pior que arrancou, ué. Estou falando para você, você queria passar esse negócio em mim? Amor, e essa manchinha aqui é de que, será? Isso daí deve ser aqueles negócios que dá. Pano preto. Baixa só um pouco o braço, mas... Isso. Dá vontade de dormir depilando assim. Isso aqui é sol, amor. Quando eu bater um milhão, eu vou depilar os peitos. No ouvido. Gente, deixa eu enxergar logo um milhão. Se bater um milhão, eu depilar os peitos aqui ao vivo. Para todo mundo, eu vou fazer uma live, depilando ao vivo. É mesmo. Oxe, estou falando para você. É, porque aquele vídeo lá, tu me depilando... Nossa, nunca sai nenhum. É a cera que está pouca, eu vou botar mais. Ferrugem? Pois é, gente. Minha... Meu celular está acabando a bateria. E vai acabar o vídeo. E um cheiro, um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Juntos e misturados. Né, Morito? É, beijo, cheiro, tchau. Feliz 2023. Para todo mundo. Para todo mundo, para os nossos inscritos. Exatamente, para os inscritos, todo mundo aí que acompanha a gente. E um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Que Deus abençoe. Mas eu não desejei. Abraço, fique com Deus aí. É nóis, Juntos e Misturados. Está cheio de terra essa cara. Um cheiro. É que eu estou de barra do carro, é.